Pesadas, boa tarde. Meu nome é Thaynay, eu sou aqui dos cursos de extensão da Emerge, e hoje nós vamos realizar a sessão pública do curso de extensão em Direito Notarial e Registral. Então, hoje, agora, às duas horas, a gente está iniciando essa sessão crítica. Então, eu vou passar rapidamente algumas informações para vocês. Primeiramente, serão sorteadas seis bolsas de estudo integrais. Posteriormente, serão sorteados três suplentes. Toda essa documentação será analisada após o sorteio, tanto dos suplentes quanto dos seis sorteados. O deferimento e indeferimento desses pedidos de bolsa e dessa análise da documentação será encaminhado posteriormente por e-mail, porque quem faz essa análise de documentação é outro setor, não é a extensão. Depois que vier essa resposta do deferimento e deferimento, o link de inscrição para os pedidos deferidos será encaminhado também por e-mail. E, posteriormente, caso alguém não faça inscrição no tempo hábil, terá a sua chamada aos suplentes, ok? Então, seguindo o nosso cronograma, no dia 20 do 8 a gente fez o lançamento do edital. A pré-inscrição dos candidatos ocorreu do dia 20 do 8 a dia 23 do 8. A sessão pública está sendo realizada hoje. E, a partir de hoje, também inicia a análise da documentação, que vai até 1 do 9. A inscrição dos sorteados que tiveram o pedido deferido será entre 3 do 9 e 4 do 9. E os alunos da lista de espera, ou seja, os suplentes, serão no dia 6 do 9, ok? Lembrando que todas essas informações serão encaminhadas para vocês por e-mail. E do dia 9 do 9 inicia o curso. Então, aqui tem a listagem dos candidatos, das pessoas que se inscreveram no tempo correto para a análise desse curso. Então, tivemos aqui Aline Paixão, Ana Cláudia, Andréa Matos, Cristiane Mendonça, Daniela do Carmo, Isabela Oliveira, Ivana Leite, Júlio César, Leandro Rodrigues, Leona Patrick, Luana Cristina, Margarete dos Santos, Maria Gabriela, Moni Évili Furtac, Rafael Peixoto, Sérgio Felipe, Tiago da Silva e Vitor Fabrício. Então, agora eu vou iniciar rapidamente o sorteio dos seis candidatos, ok? Só um minuto. Então, vamos iniciar agora o sorteio dos seis bolsistas. Então, os sorteados foram Luana Cristina, Aguiar da Costa, Moni Évili Furtac, Margarete dos Santos, Leandro Rodrigues, Ivana Leite, Isabela Oliveira. A ordem é exatamente essa, ok, gente? Agora eu vou fazer o sorteio dos três suplentes. Os três suplentes seguindo exatamente essa ordem de chamada são Sérgio Felipe, Coelho Francisco, Ana Cláudia de Almeida Silva e Leonan Patrick da Costa. Lembrando que todas as informações, todas as informações, demais comunicados, serão realizados por e-mail com vocês, ok? Então, eu dou por agora finalizado o nosso sorteio e, posteriormente, o link será encaminhado para vocês por e-mail, tá bom? Um ótimo dia. Um ótimo dia.